A biorressonância é um novo tipo de exame feito em aparelhos de ressonância magnética? Pois é, não é ressonância magnética. A biorressonância é uma avaliação por intermédio da ressonância que não utiliza a ressonância magnética. Ressonância magnética, olhem só como a ciência às vezes duvida da biorressonância. Tem algumas pessoas céticas, inclusive os cientistas e alguns médicos, inclusive, ainda dão risada em relação à biorressonância. No entretanto, a ressonância magnética nada mais é do que a comprovação de um exame de ressonância. Até o nome está escrito, ressonância magnética. Ou seja, mesmo os aparelhos antigos de submarinos, aqueles ultrassons, né? O ultrassom é o que quando vê a imagem do bebê dentro da barriga do nenê? É um aparelhinho que joga um som dentro da barriga da mamãe, o som desce e encontra uma área fixa e volta. Se ele não encontra a área fixa, ele vai embora, ele atravessa. Quando ele acha o material, ele sobe. E fazendo o que? Uma imagem. Isso é o ultrassom, até hoje utilizado. Ou seja, é o retorno de um som emitido que cria uma imagem do ultrassom. A ressonância magnética é muito mais complexa disso. Por intermédio de magnetos, portanto de imãs também, cria uma imagem por intermédio do quê? De uma ressonância. Para a gente explicar o que é a biorressonância, ou melhor dizendo, a ressonância, a gente tem que explicar alguns conceitos mecânicos e físicos. Algumas coisas são meio um pouco simples de a gente entender e perceber o quanto que isso é importante. Se a gente pegar um teclado do piano, tem várias teclas, né? Tem várias oitavas. Se você pegar um dó de um determinado oitava e bater uma tecla só nesse dó, dó, dó. As outras, os outros dós de outras oitavas, se você olhar dentro das cordas do piano, elas também vibram. Porque elas estão na mesma sintonia, na mesma vibração. Portanto, tem ressonância. Se a gente pegar, por exemplo, duas guitarras e tocar uma nota, dó, uma guitarra, a corda dó, não tem corda dó, né? Mas se você pegar a mi, por exemplo, que tem a corda mi, você tocar o mi, vai tocar a mi da outra guitarra, vai vibrar também. Isso também chama-se ressonância. Tem um exemplo maravilhoso de um filme publicado num site italiano, de uma experiência que foi feita com metrônomos, em que cada um dos metrônomos foi colocado num determinado tipo, num momento, num determinado tipo de um momento, e numa plataforma suspensa, né? Ela é amarrada por molas. Ela está numa plataforma de eixo, de maneira que ela não está fixa. Então, lá tem uma certa liberdade de se mover. E esses metrônomos são, deixa eu dar uma olhada aqui, aliás, eu vou ver se eu consigo, eu ia colocar mais para frente, mas nós vamos colocar tipo já. Não é aqui. É um experimento com 33 metrônomos, 32 metrônomos. Eles são colocados numa távola suspensa da italiana e depois de um determinado tempo, mesmo que cada um deles começou num determinado momento, totalmente aleatório, cada um de um lado, de um outro, vejam só o que acontece. Eu vou atrasar aqui um pouquinho o filme. Eu não consigo fazer tela cheia aqui, porque está no site, não faz mal, vai assim mesmo. Oi? Não entendi. Olha, para vocês perceberem, cada um dos metrônomos, vou começar de novo aqui, tá? Cada um dos metrônomos, estão sendo agitados e colocados em um determinado momento. É uma confusão total. Eles estão fazendo cada um em um determinado momento e eles seguem o mesmo ritmo, o mesmo padrão, eles são idênticos. Essa plataforma, ela está só sob mola, para um pouco sutil que ela gera algum movimento. E cada um deles está funcionando no seu próprio ritmo. Olhem só o que acontece daqui a pouco. Parece que a gente fica torcendo, né? Para igualar. E aí Eles estão praticamente no mesmo ritmo agora. Isso significa que houve uma definição da velocidade do tempo em função do movimento ondulatório e comprova na prática a importância da ressonância e da influência da ressonância. Observem que o prato se move absolutamente pouco. Todos eles agora estão em uníssonos. Ou seja, o movimento ondulatório induz a uniformidade de todos os outros. Olhem só, cada um começou num momento, de uma forma totalmente aleatória e diferente dos demais. E depois de praticamente três minutos, um pouco menos até, eles se unificaram. Pronto, Jereck, pode voltar aqui. Esse aqui já foi o suficiente. Três minutos o suficiente para eles praticamente se tornarem uniformes. O que mostra exatamente isso que a gente está falando, a importância da ressonância. Eles começaram a se igualar mais do que isso. definiu a velocidade do tempo musical segundo um movimento ondulatório. Tendo uma base levemente solta, cada um influenciava o outro e gerando uma uniformidade de movimento.